E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada, tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou escolher a roda nova do Uno. Isso mesmo, rapaziada, hoje eu vou escolher a roda nova do Uno. Pra quem é novo aqui no canal, tá chegando agora e não sabe de que Uno que eu tô falando, eu tenho um Uno 2010, que eu comprei, tá ligado? Pra fazer uns corres do dia a dia. Só que galera, eu perdi totalmente o controle da situação, tá ligado? Eu bati a nave. Eu tô colocando um som no Uno, mano, muito forte, muito forte. Esse Uno era pra fazer as coisas do dia a dia e tal, eu comprei ele, né mano? Fiz alguns vídeos, pra quem não sabe que Uno, que é esse daqui, tá ligado? É um Uninho branco, quatro portas, coisa mais linda. As interesseiras geralmente não gostam muito dele, mas eu amo meu carro. E aí o que eu tô aprontando nele, tá ligado? Eu tô colocando um sonzeira muito louco, tem tipo mais de 10 mil reais de som que eu tô colocando. Só que eu não quero parar por aí, né mano? Eu queria rebaixar ele também. Só que rebaixar, pode ser que dê problema, pra entrar em algum lugar, coisa e tal. Então, mais pra frente, na hora que o Uno voltar, porque ele tá lá instalando o som, né mano? Então eu já tô indo atrás das rodas. Mais pra frente, quando ele voltar, eu quero colocar a suspensão a ar e esses rodão que a gente vai escolher hoje. Os rodão, de repente eu já compro hoje, já deixo no jeito, sabe? Pra colocar no Uno e o negócio ficar tenebroso. Rapaziada, o projeto do Uno vai ficar muito top, eu tenho certeza. Então, preciso da ajuda de vocês aí, já deixando o like nesse vídeo e se inscrevendo aqui no canal, mano. Porque, mano, esse projeto vai ficar muito zica, tá ligado? Vocês nunca vão ver na rua um Uno igual o meu. Porque o meu vai ficar zica, eu tô falando que vai ficar zica. O que você tá fazendo aqui? Você também quer ir? Hã? Você também tá querendo ir, Jack? Ó, vou abrir aqui. Vai, então entra. Entra aí. Entra aí. Entra aí. Vou dar partida aqui, Jack. Aí, cachorro. Vamos? Vamos atrás de roda pro carro? Você tá tampando meu espaço de dirigir aqui, cachorro. Vamos? Ô, Jack. Mano, o negócio aqui é ronguinho. É, moleque doido. Bom, rapaziada, vamos partir nessa. Porque, mano, tem que escolher uma roda nova. Primeira vai ficar zica. Escreve o que eu tô falando. Vai ficar zica, tá ligado? Sonzeira, rodão, suspensão, ar. Mano, o que é que falta agora? Vai envelopar ele. Não sei também, mano. Mas vamos escolher nossas rodas primeiro. Porque, igual eu falei, tem muita coisa pra vir ainda. Muita coisa mesmo. Vamos dar aquela esticatinha. Só uma esticadinha aí, rapaziada. Parou, parou, parou. Parou, parou. Porque, senão, mano, o negócio voa, tá ligado? E voa mesmo. Eu não tô zoando. Mais uma. Ai, ai, ai. Uou! Vamos chegar lá. E vamos escolher essas rodinhas. Né, mano? Porque o Neira tá precisando de umas rodas novas. Então, vamos nessa. Bom, rapaziada, cheguei aqui na loja. Acionei o Audi Zer aqui, tá ligado? Quem sabe ele já não bota umas rodas nele também, né? Já pensou? Umas rodas no Audi. Boa tarde, senhor Vitor. E aí? Beleza ou não? Boa. Só um rodinho. Daqui a pouco eu aceito um. Viu? Eu vim aqui, irmão, porque eu quero falar um negócio contigo. Eu vi que vocês têm, ó. Roda pra caramba. Roda, roda. Parece o Silvio Santos. Tá roda, roda, roda. Que merda, hein? Agora deixa eu te perguntar. Eu tô querendo colocar uns rodão no Uno. Rodão mesmo? É. Porque acho que eu vou colocar suspensão a ar nele. E daí eu queria meter um rodão, tá ligado? Partiu, partiu. O que você tem aí? A furação lá é 4 ou o parafuso é 5? Lá é 4. Lá é 4, né? 4 por 98. Preciso escolher uma roda que cabe lá no Uno. Vai ser tipo essa daqui, tá ligado? A furação, não a roda. Tem que ser essa furação aqui, né, Vitinho? Essa não. Essa furação, né? 4 por 98. Que é a distância aqui, tá ligado? Ah, 98 é a distância? É. Pode crer. Mostra pra nós, então, é. Vamos lá, vamos lá. O que tem? Fica aqui, aro. Primeiro tem que escolher o aro, né? Ah, mano, agora ferrou. Não dá pra... Como que eu decido isso? Rapaziada, será que uma roda 20 fica muito grande? Quero ver se coloca uma roda 20 lá, hein, mas... Não cabe uma roda 20 lá? Ué, até cabe, mas acho que vai ter que cortar lá alguma coisa. É. Vai cortar a lata, vai ter que ir... Coitado do Uno, vai ficar cortando ele? Você é no hospital, passando a faca no carro? Rapaziada, aí deu ruim, né, por causa do tamanho da roda, porque eu tô achando que é igual ao Audi. Ó, essa roda que tá aqui no meu carro, rapaziada, é uma roda 19, ó. Ó, não sei se dá pra ver aí, ó. Aí tem escrito ali, roda 19. Então você acha que lá vai ser o quê, Vitinho? Pra não ter que cortar nada no carro, essas coisas assim. Ali, eu acho que você vai ter que ir numa 17, ver, até uma 18 ali, a gente tem que dar uma testada aqui. É. Bosta ali pra nós, o que você tem? Vamos lá. E esse aqui, esse aqui, esse aqui funciona? Funciona. Posso dar um rolê? Tô louco, porra. Sério? Posso mesmo? Pode, ó. Chega aí. Como que liga esse negócio aqui? Deixa eu sentar. Com a chave. Já tá com a chave. E agora é só apertar aqui, ó. Vai pra frente. O louco? Pra trás. E como que engata a marcha aqui? Não, só, só. Aqui, ó. Aí aqui você coloca mais rápido e já era. Só botarão, bota. Tem até velocidade? Pode, bota. Aqui é a tartaruguinha. Dá onde? Aqui é a tartaruguinha. É mais devagar. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. A tartaruguinha vai devagar, no coelhinho vai rápido. É o que ele falou? Então, vamos testar aqui. Eita, pê. Calma aí, calma aí, mano. Por que você tá desgraando? Tá achando mais rápido aqui, né? Eita, pê. Eita, pê. Tá foda-se, né? Papai do céu, Reguinho. Vai, câmera. Ó, dá reta aqui, ó. Ó, ó, dá confusão. Ó, ó, ó. Ih. Vamos guardar esse aqui, né, mano? Tem que ocupar de mentira, ligado? E usa bastante aqui, então. E eu não quero quebrar esse aqui, né? Vai aqui. Tá crescendo, tá crescendo. Ah, né? Quebrei. Bora. Quebrou aqui, velho. Ô, louco, quebrou mesmo? Saiu? Não sei só. Não? Não, é só aqui a chave. É? Ufa, mesmo mal. Vamos ver as rodas? Bora. Cadê? Me mostra. Ó, é o seguinte. Tá vendo ali? Vai ter que ser 17 mesmo. Você vai meter som, vai ficar pesado. E a suspensão, eu também, no futuro. Pra não pesar ali, correr o risco de pegar, é melhor a gente ver umas 17. 17. Ó, aqui vai ter 17. Essa aqui. Ia, rapaz. Que bonita, hein, gente? O que vocês acham? Qual mais? Essa aqui é a Mist da Vulcano. Aí tem essa aqui. Essa daqui. Essa aqui parece ser legal, mas eu acho que não faz minha cara, hein? É, mas é legal, sabe? As opções que tem? Sim, sim. Essa aqui. Ela também. Ah, essa aqui parece que nem a rodão, parece a roda original. É, ela é uma... Ela é Santa Mãe. Você sabe qual que eu acho massa, Vitinho? Uma bem estreladona, assim, sabe? Estreladona? Ó, aqui vai ter aquela lá. Essa daqui tá massa, hein, mano? Que tal, hein? E aí, galera? Quando você entra assim pra escolher a roda, você começa a ficar perdidinho, tá ligado? É perdidinho mesmo, mano. Perdidinho mesmo, porque, tipo, acaba tendo muita coisa. Essas rodas, assim, também eu acho massa, né, mano? Tem pessoa jogar uma rodona dessa de BM, só que não dá a furação, tá ligado? A furação não dá. Uma dessa aqui, ó. E isso aqui, mano? Olha essa daqui. Jesus, essa aqui é chavosa, hein, ó. Tem uma arinha aqui do lado. Nossa Senhora, isso é broto. Tem essa aqui também, TSW. Essa daqui eu acho bonita pra caramba, mano. Só que umas rodas dessas aqui no Uno, não dá, mano. Tá ligado? Nem que se... Só se colocasse a suspensão de canoete, talvez, né? Aí dá... Ih, aquela ali, mano. Que massa. Cromadona. Ó, que louca. O que mais que nós temos aí, Vitinho? Essa. Da Mercedes? Da Mercedes, cada lá pra mim. Ó. Que massa, hein, mano? Essa aqui é, mano. Bonitona mesmo, hein? Essa aqui é a Dumbler da Vulcano. É. Essa aqui é a Tarmac, também da lá. Tarmac. Sabe o que eu acho que talvez fica legal lá também? Uma roda preta, né? Porque o carro é branco. Essa é massa. Eu tenho a mesma modelo da Dumbler que foi, ó. Tem ela lá. Aquela lá? Na... Essa daqui, ó. Que bonita, velho. Bonita, hein? A do lado dela também lá. Essa aqui, vamos ver. Essa daqui também lá. Bom, então, né, Vitinho? Dá pra fazer um negócio assim, né? Quer ver? Pega uma dessa aqui mesmo, Vitinho? Cola do lado lá? Já era, velho. Já era. Não precisa nem ficar o pneu. Comprar roda. É, já era. Zerou. Ô, Vitinho. Fala uma coisa pra gente aí. Você acha que eu vou gastar mais ou menos quantos? Ó. Pra trocar essas quatro rodas dele. Pra colocar umas rodas 17. Quatro rodas 17. Pneu, você vai gastar em torno aí de uns três e meio, mano. É, uns três e meia? Uns três e meia. 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 Mais ou menos isso. Ah, é que não é tão caro, né, Vitinho? Se eu ver, né? Tá dentro, tá dentro, é. Porque só de som no Uno tá indo mais de 10 mil. É quase o preço do Uno? É quase o preço do Uno, né? É, mas é o Uno, né? É o Uno. É o Uno da firma. Não é qualquer Uno, né? É o meu. Meu Uno, rapaziada. Não vai brincar em serviço. Vai ser zico o negócio. Igual eu falei. Até suspensão a ar eu vou colocar. Pensou? Um negócio pulando assim? Dá top, hein, velho? Que marca que tem, Vitinho? Ó, essa daqui. Nossa, que legalzinha, hein? Isso aqui, né? Legal essa. Aí é de trás também. Só que é modelo GM, mas também dá. Aquela ali, né? Também dá. Mas acho que aquilo ali não eu não gostei, não. Não tem, não. Olha isso aqui, ó. De Hyundai. Só que não dá a furação. Ah, essa não dá. Mano, as mais massa, a furação não pega. Aí tem essa daqui e essa daqui. É, legal, hein, mano? Rapaziada, eu vou ficando perdidinho aqui, mano. Tá ligado? Eu vou ficando perdidinho. Porque tem tanta roda, tá ligado? Tanta, tanta roda, você fica perdido. Olha ali na parede mesmo, ó. Olha essas aqui. Na dúvida, põe a Orbex. Olha essas aqui, ó. Ó. Nossa, parma. Dá pra nós escolher aqui, hein? Ó, tem mais lá pra cima. Ó, ficando de roda. É roda, hein, tio. Ó, roda pra caramba. Aqui parece que as rodas tem um aspecto mais de originalzinha, mas tem umas parcas também, mano. Tem um monte. Acho que uma roda que vai ficar tesão, cara. Vai ficar top aquela, ó. A Euro. Qual? A Euro. Essa daqui eu gostei. Essa daqui que você tinha mostrado já, né? É. Nossa, essa é massa mesmo, hein, mano, ó. Dá um naipe, rapaziada. Se liga. Ó. Nossa. Aí o Nero vai ficar um nojo, hein? Vai ficar chique. Gringa, gringa. Gringa mesmo, ó. Aí, mano. Aqui do lado é escovadinho. Não é escovada, é polido, né? É diamantado que fala. É diamantado? Diamantado que fala. Parafusetas aqui, ó. Tudo cromadinho. Aqui no meio, aqui. Ó, os parafusos. A dúvida é bem grande. Vou ver aqui o que eu escolho. Se eu escolho hoje ou então, de repente, vocês me ajudam aí a fazer uma votação nos comentários, tá ligado? Fala pela marca da roda. Qual que vocês acham legal. Qual que vocês acham que vai ficar bonita no Uno. Qual que vocês acham que vão urnar mais. Tipo uma dessa, né? Essa aqui também fica massa. Essa aqui já é furação certinha, pá. É. Já é do tamanho da FIT. É, vamos ver. É da hora. Mas agora aquela ali, eu acho que eu gostei mais, hein, Vitinho? Acho que essa aqui é mais bonita, hein? Essa daqui é mais bonita que essa. O que vocês acham, gente? É, vamos deixar eles escolher. Vamos deixar eles escolher, né? A galera ajuda também, né? Se vocês acham que fica melhor aí, já. É. Comenta aí, já. Qual que é a roda que você acha que vai ficar mais top no Ninho. Eu gostei bastante daquela da Vulcano, tá ligado? Mas não sei, né, mano? A gente pode escolher outra também. Vamos ver o que a gente vai acertando aqui. Por hoje é só. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Então, não esquece de comentar aqui. Porque eu vou estar lendo os comentários. E também, deixa o like no vídeo. Ajuda a gente aí, deixando o like no vídeo. Vamos bater aqui pelo menos 50 mil likezinhos. Conto com vocês. Por hoje é só. Vamos encerrando por aqui. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu, güey. Fui. Tchau, 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 tchau E aí